Eu sou uma phone ring, é P.I. no after party Eu já estou a caminho, se quer levar minha shorty então Manda localiza, cuidado com este noni Pra eles não ouvirem, fala muito por código Eu sou uma phone ring, é P.I. no after party Eu já estou a caminho, se quer levar minha shorty então Manda localiza, cuidado com este noni Pra eles não ouvirem, fala muito por código Cheguei no bode, a cara é trancada, boa cara desconhecida Olhe para o lado, olhe para o outro, para ver se encontro o GB Ele não é moçanga, mas é moçanga, então estamos sempre aí Nunca estou parado, então quero saber qual é o movimento aqui Então qual é meu mano? Tava só pausado no canto Já está aí todo o bando, sou esse siro para ir hidratando Sabem quem está no comando, mais tarde estou para ir gravando Talvez seja o rapper do ano, só disparo barras, me chamam de rum Eu já disse, não atendo o fundo, podem me ligar, vai estar sem sinal Esses gajos são invejosos, quando entro no club fazem cara de maus Tudo porque eu estava enganado a bota, quem estava no toque era o Manu Djal Eu disse, rejeira é capote e esse game nem chegou no final Hoje sou uma phone ring, é P.I. no after party Eu já estou a caminho, se quer levar minha shorty então Manda localiza, cuidado com este noni Pra eles não ouvirem, fala muito por código Hoje sou uma phone ring, é P.I. no after party Eu já estou a caminho, se quer levar minha shorty então Manda localiza, cuidado com este noni Pra eles não ouvirem, fala muito por código Tchau Tchau Tchau